Nossa Câmara tem um recesso durante o mês de julho, a gente retorna as atividades em agosto, mas lembrando que vereador é 24 horas, viu meu pessoal? A gente sabe que a população não tem que ter e nem temer quanto ao acesso no seu vereador e aos vereadores em geral, somos em nove e temos aqui nesse momento realmente um espaço para que a população chegue até nós para trazer as suas demandas, as suas denúncias e seus debates que tem que ser apresentado. A nossa casa legislativa não fecha, tá Luiz? Aqui a gente tem os nossos servidores, ao qual estará recepcionando qualquer situação, temos ouvidoria e também estamos aqui na oportunidade para recepcionar qualquer munícipe que necessite falar com a gente e estamos aqui a prontidão para todos. É importante a gente já destacar, ô presidente, a participação do público, né? A gente que acompanha as transmissões aqui pela TV Rio Garças nesse primeiro semestre tem acompanhado uma baixa procura do público aqui nas sessões e é importante acompanhar o trabalho dos vereadores. É isso mesmo, Luiz. Assim, desde 2021, quando eu entrei como vereadora neste município, eu esperava que a população pudesse contribuir com a presença em massa, né? É motivacional para todos nós quando tem aqui esta casa o auditório cheio. Mas a gente veio de uma pandemia e a pessoa pegou aquela cultura, talvez, de não estar participando pessoalmente. Hoje nós temos meios de comunicação ao qual transparece, com a mesma veracidade do que a gente tem aqui diante do plenário. Mas, assim, se você pode realizar essa participação, fica o meu convite como presidente desta casa em 2023, em especial a todos vocês munícipes autogarsenses, realizem a participação para que vocês possam estar principalmente a par de toda situação, de atitudes, de comportamento de cada vereador que aqui está com o seu trabalho.